Oi criativas, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a montarem essas frutinhas aqui de papel que você pode usar pra decorar algum evento, alguma festinha, qualquer coisa com tema tropical ou então com tema de piquenique, enfim, são diversas possibilidades elas são bem fáceis de fazer como tudo que eu faço por aqui você encontra no box de informações desse vídeo o link pra baixar todos os moldes o desenho dessas peças não fui eu que criei, eu tirei do site Mr. Printables então pra você que não tem uma máquina de corte é só baixar diretamente deles eu também vou deixar o link pra vocês mas pra cortar na silhuete, que é uma máquina de corte que eu tenho e que eu trabalho com ela eu fiz uma adaptação desses moldes fazendo com cores e corte tudo certinho então eu vou deixar também um link pra vocês baixarem tudo isso agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz a montagem mas antes eu vou falar qual papel que eu usei geralmente pra tudo que eu faço aqui no canal eu uso o papel fotográfico mate da Mimo então sempre que alguém pergunta qual papel você usou na maioria das vezes eu usei esse papel aqui esse papel você encontra na loja da Silhouette Brasil assim como vários outros materiais que eu uso inclusive alguns que você vai ver nesse vídeo e eu gosto muito de usar o papel fotográfico mate dessa marca porque além dele ter uma ancoragem de tinta muito boa deixando as cores muito vibrantes, como vocês podem ver ele também é a prova d'água então você vai ver que ele não mancha e dependendo do que você for usar às vezes pra aplicar em alguma superfície que pode umedecer, né? alguma coisa pra festa, caixinhas, embalagens de bebida ele é muito bom porque não vai manchar nunca a tinta agora vamos lá que eu vou mostrar como eu fiz a montagem pra vocês todos os moldes estão no mesmo arquivo em formato estúdio eles estão prontos pra se imprimir em formato A4 a camada de corte está separada da camada de impressão então antes de imprimir, separe ela porque não é necessário que essas marcas fiquem na impressão depois de impresso... ela é a gurga, pode ser o busque ela é brasileira em backsideu ela é boa ele tem peuvent ser o busque Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje Deixem o like se vocês gostaram Se inscreve no canal pra continuar recebendo as novidades Ative as notificações E até o próximo Muito obrigada por ter assistido, beijos Tchau Olá, queridos, tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vou apresentar pra vocês como que faz essa linda melancia Essa perinha maravilhosa com esse degradê bafo Essa linda maçã Pra você brincar de fazer torta de maçã Olha